está endividado, está com problemas finos que já saiu no diário oficial, que é a suspensão das suas dívidas por até 180 dias. Isso mesmo, nesse vídeo eu vou comprovar para vocês, vou mostrar o documento aqui do diário oficial para você que tem dívidas para as pessoas da sua família, uma nova suspensão e não é 120 dias não, você ouviu muito bem, são 180 dias sem você pagar as suas dívidas para aliviar o seu bolso, para melhorar as suas condições financeiras e todo mundo vai conseguir isso e vai ter que entender. Acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar para vocês como é muito bom você saber dos seus direitos para você sair das suas dívidas, ficar mais descansado, poder dormir muito bem já com 180 dias de prazo para você não precisar pagar essas dívidas. Eu vou explicar aqui os detalhes também porque está gerando muita confusão, essa notícia já é lei, já saiu no diário oficial, vou comprovar para você um passo a passo como você vai poder fazer isso aí, como é que você vai negociar essas suas dívidas e ainda. Eu vou falar dessa suspensão que não é de 180 dias, é de 120 dias também que está gerando uma grande confusão. É 120 ou é 180 dias? Não se preocupe, eu vou explicar para você, você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo porque vai melhorar as suas condições financeiras. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você que está do outro lado gosta de saber dos seus direitos para você não perder mais dinheiro por falta de oportunidade, não perder mais dinheiro por falta de informação também, para você ver vídeos que nem esse, que vão ajudar você, vão ajudar a sua família a ficar mais feliz, ficar mais tranquilo. Mas, afinal, cerca de 80% das pessoas estão endividadas. Você também tem problemas financeiros? Você também gostaria de saber mais dos seus direitos para melhorar a sua condição financeira? Registra aqui, você que tem cuidado, você está comprando os financeiros? Coloca aqui no comentário que eu quero saber mais sobre você, qual a sua cidade, a sua região e agora já me acompanhe nesse vídeo até o final porque eu vou mostrar para vocês os dois detalhes. já que está gerando uma confusão. João, todo mundo falava em 120 dias, agora é 180 dias e já virou lei. Sim, é uma suspensão um pouco diferente e você precisa entender a diferença entre as duas porque são dois. Um é um projeto de lei e o outro é o que já está valendo, que é o que eu vou explicar para você. O primeiro, que é o projeto de lei que eu vou falar para vocês, é o 1328 do senador Otto Alencar. Esse projeto, ele também já foi aprovado, porém esse de 120 dias que ele ainda é um projeto, esse aqui ainda precisa passar na Câmara dos Deputados, mas eu vou falar já do que já está valendo para vocês entenderem bem. Mas, não se confundam, pois esse projeto 1328 aqui do senador Otto Alencar, que aprovou no Senado Federal, remete-se aos empréstimos consignados dos aposentados, pensionistas, servidores e militares que iriam, poderiam ficar 120 dias sem pagar esses empréstimos durante 120 dias, o que acabou não acontecendo, porque aprovou no Senado Federal, todo mundo ficou nessa expectativa e continua na expectativa, não foi para a Câmara dos Deputados e aí a pessoa ficou esperando, João, não vou poder, não vou poder, essa dos 120 dias ainda não pode não. E é o que eu vou trazer agora para vocês, eu vou mostrar o Diário Oficial, eu vou explicar essa nova lei, que é a Lei 14.181, que é 180 dias, então o prazo é ainda maior, mas é claro, você tem que entender o processo, como você vai fazer para solicitar tudo isso, então vai ser fundamental você acompanhar essa parte do vídeo agora, já gruda na tela, você que colocou aí a sua cidade, a sua região que diz que está com problemas financeiros, é o que eu vou mostrar para vocês. Então na tela com vocês aí, a Lei de número 14.181 do dia 1º de julho de 2021, exatamente isso aí. Então essa lei, ela se tornou já oficial, depois que saiu no Diário Oficial, e as pessoas estão perguntando, João, como que eu vou fazer agora, qual que é o processo completo para mim poder ter acesso a isso? Então eu vou partir no artigo 104A dessa lei, vocês vão poder acompanhar aqui comigo, artigo 104A, vocês vão descer aqui junto comigo, vão estar na tela, o requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, e diz assim, o juiz poderá instaurar o processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54A desse Código Civil, no qual você, o consumidor, apresentará uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, porém preservados o mínimo existencial, no caso para vocês terem um salário suficiente para viver, nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente repactuadas. Agora o que eu vou explicar para vocês, gente, prestem muita atenção aqui, que eu vou explicar aqui como funciona tudo isso e o que é que acontece, como que a pessoa faz, onde é que a pessoa vai para fazer isso, mas eu vou dar mais detalhes aqui. Diz assim também, excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrente de relações de consumo oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real e de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Então olha só, gente, são várias dívidas, são contratos de crédito que tem garantia real, são financiamentos imobiliários, créditos rurais e ainda, gente, se você fizer isso, eu vou explicar agora já o processo. Olha o que acontece aqui se não comparecer depois quando você faz todo esse processo que eu vou explicar e como você faz esse passo a passo. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação que trata o caput desse artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o mantante devido ao credor for ausente, for certo e conhecido por você que é o consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores pertencentes à audiência conciliatória. O que significa tudo isso, minha gente? Por que é 180 dias? Como funciona tudo isso? E como você faz esse pedido? Olha só o que fala sobre o pedido. O pedido do consumidor a que se refere esse artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após dois anos, contando da liquidação das operações previstas no plano de pagamento homologado sem prejuízo de repactuação eventual. Como funciona? Explicando de forma mais fácil para você que está do outro lado. Você é aposentado, pensionista, você tem pessoas aí que são da família que querem saber desse prazo. Tem mais um item importante aqui antes de eu dar os detalhes mais simplificados para você entender ainda melhor, depois você vai poder voltar a esse vídeo e assistir ainda mais para você fazer esse acordo se você tem isso. O plano judicial compulsório assegurará aos credores no mínimo o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço e prevalecerá a liquidação total da dívida após a liquidação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 184a. Olha a parte boa aqui agora. No código 184a, no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela devida será no prazo de 180 dias, contando de sua homologação judicial e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Então, como que vai funcionar todo esse processo? Ah, João, eu preciso de um advogado, eu tenho que ir em qual banco? Você deve ter, com certeza, pessoas conhecidas, advogados, pessoas conceituadas para fazer isso, é um processo. Ele vai fazer uma junção, vai olhar todas as suas dívidas, vai programar uma repactuação dessas dívidas. Se você está com muitas dívidas, está sobrando pouco do seu salário, você pode conversar com o seu advogado. Esse plano precisa ser judicial, precisa ser colocado na justiça e aí você pode ter a oportunidade de conseguir, através da lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Você se interessou nesse assunto? Ficou com alguma dúvida, gente? Além de registrar o comentário, se você está com alguma dúvida, me ajuda a compartilhar com outras pessoas que estão endividadas, que vão querer ter acesso a essa nova suspensão dos 180 dias. Eu quero agradecer a você, então eu vou deixar mais alguns vídeos para você entender ainda melhor. Eu escolhi alguns vídeos importantes para você. Clique aqui do ladinho e continue assistindo, porque sempre vale a pena estar bem informado.